O Evangelho em 3 minutos, com Mário Persona A semelhança da parábola do tesouro escondido, esta parábola da pérola, de grande valor, é breve, porém igualmente significativa. Trata-se de um negociante que encontra uma pérola caríssima e decide vender tudo para ficar com ela. Precisa dizer outra vez quem é esse negociante? Mais uma vez você irá encontrar pessoas invertendo a interpretação e aplicando a figura do negociante é o pecador que encontra as boas-novas do Evangelho e abre mão de tudo para ficar com Jesus. Ok, vamos supor que seja assim, analisando alguns que tiveram um encontro com Jesus nos próximos Evangelhos. Bom, há um cego de nascença que abriu mão de sua cegueira, um leproso que abriu mão de sua lepra e até um ladrão condenado que abriu mão dos cravos que o pregavam a uma cruz. Não me parece que ser cego, leproso e condenado à morte seja exatamente o que consideramos como um negociante bem-sucedido, não é mesmo? Agora imagine alguém que, sendo Deus, não fez disso uma limitação para esvaziar-se e se tornar um servo e assumir a semelhança dos homens e suas criaturas. Imagine Deus descendo à forma humana, humilhando-se a ponto de ser submisso até a morte e morte de cruz. Deus, imaginou? Então você acaba de entender quem é esse negociante que abriu mão de tudo para ficar com a pérola de grande valor. Agora vamos à pérola. Primeiro, ela não faz coisa alguma. Apenas o fato dela existir é suficiente para fazer dela objeto de desejo desse homem. Afinal, a parábola diz que ele procura pérolas preciosas e não haveria esperança para nós se a iniciativa não tivesse partido dele, de Jesus. A recíproca não é verdadeira. A recíproca não é verdadeira. No livro de Romanos diz que não há um que procure a Deus. Assim como a pérola é o resultado do ferimento causado por um grão de areia que penetra na ostra, a igreja, ou o conjunto dos salvos por Jesus, é uma consequência de sua morte na cruz, de seu lado ferido pela lança do soldado romano, do seu sangue derramado para nos purificar de nossos pecados. A pérola foi tirada das profundezas escuras do mar. A igreja, e quando digo igreja, quero dizer as pessoas salvas por Cristo, foi tirada do mais profundo abismo do pecado e da morte para ser chamada de pura e preciosa por Deus. Assim como a pérola é perfeita, assim Deus enxerga o conjunto daqueles que foram salvos como perfeitos, aperfeiçoados, em Jesus. Porém, se a pérola é a manifestação perfeita daquilo que é valor para Deus, os peixes da próxima parábola voltam a nos lembrar da mistura que existe no caráter exterior do reino dos céus. Nele, o que cai na rede é peixe, mas nem sempre é peixe bom. Nos próximos três minutos.